São negros, são sancionados, incisos vagos, e as restas em te pagar São minhas duas mãos, essas são mãos, e as minhas mãos se apagaram Sou louco por ti, eu sou por ti, te amo e sei medo A paz é o mundo divino, que peça o nosso destino, que me merece Vem se o mundo sol, vem se o mundo sol, vem se o mundo sol Vem se o mundo sol, vem se o mundo sol